Também. Mas eu acho que nós sabemos que nós nunca gostamos de perder. Mais ainda, jogando dentro de casa, a invisibilidade também acabou perdendo também. É bom também que acaba com o slot também. Não tem uma hora ou outra que nós tínhamos que perder essa invisibilidade. Eu acho que perdemos na hora certa. Perdemos na hora certa, estou em série de alerta para todo mundo, para todo mundo. Não é só para os 11 que estão jogando, não. É o grupo todo para poder estar atento, para poder aproveitar as oportunidades para aparecer. Que vão aparecer, vocês conhecem o Valdemar, nós conhecemos o Valdemar, né? Então, quando menos perto, a primeira tarea é a sua mão, você tem que agarrar. Então, serve muito de alerta para todos os nossos jogadores do Norte. Beleza?